Estudantes do Centro de Ensino Poeta Antônio José e Santenês promoveram a primeira feira do empreendedor. Foram vários os tipos de lanches preparados e vendidos por eles, mas o artesanato não ficou de fora. Temos várias coisas, temos pulseiras de miçangas, pulseiras de macrané e várias outras coisas. Temos tiaras, temos artesanatos de plantas e dentre outras coisas. Foram mais de 30 dias preparando os produtos. Mais de um mês para organizar tudo, para a gente também está fazendo aqui no momento, a pessoa faz a sua encomenda, no final do dia a gente entrega. Eles pretendem continuar com o empreendimento após a feira. A gente vai até continuar com a loja após o término da primeira feira do empreendedorismo. Na escola, segunda-feira, terça-feira, nos horários das nossas aulas, nos nossos intervalos, iremos estar fazendo as pulseiras e entregar para os professores, os alunos que encomendaram e estão com as suas pulseiras, muito felizes com as suas pulseiras. E no meio desses estudantes, muitos ainda nem tinham despertado para esse ramo antes da realização desse trabalho. A gente tinha nem noção do que era ser empreendedor. Com o projeto dos professores, a gente conseguiu montar a nossa Abelarte e assim conseguimos entrar no empreendedorismo com o artesanato, que é uma ótima maneira de empreender. O evento contou com a presença de convidados e parceiros. A gente pode ver que várias ações de empreendedorismo estão sendo desenvolvidas no nosso município. Não só a feirinha, tem a feira do empreendedor local nos bairros, tem agora esse apoio que a gente está dando aqui nessa feira, aqui nas escolas. Então a gente está vendo que o empreendedorismo está sendo fomentado, está sendo desenvolvido ainda mais aqui no nosso município. E a gente oferece todo o apoio junto com o SEBRAE, todo o suporte que eles precisarem. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para fazer acontecer, para oferecer palestras, oferecer treinamento, fazer com que eles possam aumentar ainda mais o faturamento desses pequenos negócios deles que começam aqui. Que futuramente eles possam estar iniciando com uma renda extra em paralelo aos trabalhos que eles possam estar executando como profissionais. A feira do empreendedor faz parte do projeto de vida desenvolvido nas escolas de tempo integral no Maranhão. O carro-chefe das escolas integrais é o projeto de vida. E aqui a gente viu que um dos eixos que teve maior aceitação foi o empreendedorismo. Que é um dos ramos que mais tem aqui no nosso município e na região. Então vocês já viram aí o quanto que foi de suma importância e como os alunos abraçaram a ideia.